O lançamento da Black Power Mais uma exclusiva, mais uma exclusiva Black Power Black Power Eu pensei muito Quando chama-se uma pedra de qualidade Eu... Tinha até procurado outro nome, mas não deu certo essa música Essa música que eu não sabia Um milhão na cidade de Itapecuru é uma pedra Deixa eu liga aí, ó Vambora! Vai, vai, vai Vem você no chão Canal A.B.U. Sombral The Prime do Reggae O menor de Itapecuru Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Cláudia! A.B.U. Sombral Vamos dançar que é muito bom, mas podem estar aqui pra cima A.B.U. Sombral Mais uma exclusiva, 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 exclusiva Me on your side is running Alô velho do Barril da Torre Black Power A.B.U. Sombral Reggae A.B.U. Sombral Assim A.B.U. Sombral Mais uma exclusiva, exclusiva Exclusiva, exclusiva, exclusiva N.B.U. Sombral A.B.U. Sombral Exclusiva, exclusiva, exclusiva Vamos ler essa torre do Coradinho, Barra de Fátima Cacetada, bonita Cacetada 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 Vamos chegar no Caio Pedra Lançamento Uma exclusiva A história do reggae do Maranhão I will always be I will always be In the city of Cali I will always be In the city of Cali Olha que depois Depois da fazendinha Agora chegou o Perão do Vaqueiro Mais uma exclusiva Exclusiva É coisa nova papai Vamos lá Tença aí O que ele quiser? Canal A.U. Sombral, The Prime do Heavy. Canal A.U. Sombral 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 A.U. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, a roupa, tudo, mano. A gente já vai tocar. O que é o outro, o paqueiro? E o seu gancho, tudo, dança, amor. Onde é que é a parada aí? Mais uma exclusiva, 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 exclusiva. Vem aqui, eu sei que tá aqui. Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva. O que é o outro, o que é o outro, o que é o outro, o que é o outro? Uma banda do rio Como uma banda do rio Ou uma banda do rio Ou uma banda do rio Mais uma exclusiva Mais uma banda do rio É pequeno Agora o rio Você está para o rio Essa banda do rio Essa banda do rio É muito mais uma banda do rio Vamos ver Vamos ver E aí, Vila, chega, vamos dançar. Alô, Paulinho da Brava! Pode bater, garrafa, para a área. E chega. Não para, não para, não para. Olha, eu quero mandar um abraço aqui ao grande Caio Pedra, que está na realização ao lado do Neguinho do Peixe. Aí, Pedra, que é candidato a vereador aqui, que tenta pergurô, merece o respeito, o cara batalhador, rola doido, está na área. Agora vamos tocar aqui, essa aqui que é mais um lançamento da voz do Demandons. Música e internação, essa é só coisa nova. O Melô de Paola, Pedra! Música e internação, essa é só coisa nova. Música e internação, essa é só coisa nova. Música e internação, essa é só coisa nova. Oh, meu Deus, eu vou lá Gorda Isso é meu, meu Deus Oh, meu Deus, eu vou lá Cosa é tua bonita E católicos Oh, meu Deus, eu vou lá Oh, meu Deus, eu vou lá It's a bonita It's a love for you É uma coisa exclusiva, exclusiva, exclusiva No matter what anyone say Oh, meu Deus, eu vou lá Don't change É tua bonita O nome dele é Werner Deventos Unidade máxima I'm gonna take my chance In love for you Vai, 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 vai Dança bonito Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva O nome dele é Paola É Paola A motora do Werner Não comecei ao Serra Oh, it's burning Need to go down Vamos dançar, vamos dançar, sai, ó Preguei Já já vou tocar fazendinha pra galera Depois o Raquel já já tem fazendinha Deixa eu ver Mais uma exclusiva, 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 exclusiva E diz aqui no chão Vamos dançar, galera Vamos dançar, galera Preguei Já já tem pará Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva O nome dele é Paola Que se for a zero Preguei Tá pra Borena Olha, vamos dançar o Silvio E você é caexo muito mas Mais uma exclusiva, exclusively Mais uma exclusiva Mas vamos dançar, assim, ó Vai, joinha Vai, vai, vai Vai, pode dançar o Silvio Não, vaiじゃ nem seu Vamos dançar o Silvio Vamos dançar Olha, veja Precoce mentre Mais uma exclusiva, exclusiva Wolá É musica For a zero O nome dela é Paola Eneidon, canta! Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Tá acertada, menina! Depois de Demos, deixa eu tocar o violão da mulher cheirosa que canta a Joga falando Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Diz assim Diz assim É o violão da mulher cheirosa Qualidade máxima Tá demais Qualidade máxima Que bonito É o violão da mulher cheirosa Mais uma exclusiva, 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 exclusiva Diz assim É o violão da mulher cheirosa É o violão da mulher cheirosa Que bonito Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Diz assim É o violão da mulher cheirosa É o violão da mulher cheirosa É o violão da mulher cheirosa Diz assim É o violão da mulher cheirosa 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 Objetivamente, a número em qualidade. A todo mundo enxergando, você não só usar a senha. Ele é o seu branco, Gilson, Marley e Bobo Pedra. Dizem! DJ, Gilson, Marley, Gilson, Marley, este sim, faz a diferença. Qualidade máxima do churro, já que você quer ouvir a Fazendinha? Mais uma exclusiva, 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 exclusiva. E dizem! Reggae! Amaridondo, 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 Amaridondo. Eu mando o Adaila Brown, o Belão da Fazendinha é Pedra! Mais uma exclusiva, 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 exclusiva. E chega junto a um show Qualidade máxima aí, ó Chamos ao Marley Respeitadamente o número Em pedras exclusivas Matemalice Qualidade máxima 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 A história do reggae E a proteger Faz a fada Safada é Porque ele quer curtir de novo Aqui, olha aí Fecha a samba, é que é Canal Adeus Sombral The Prime do Reggae Mais uma exclusiva Black Power, a história do reggae Mais uma exclusiva O Belão da Fazendinha Se liga aí É, mas Ah, que desgraçada A história do reggae Morre, morre, morre Ela é Safada Ela é demais Daqui a pouco ela faz É muito amor E chega junto Vem dançar E vem dançando Vem contigo Vai na bala Gilson Marley Respeitadamente Número 1 em pedras exclusivas Beteiro que tá todo aí em casa E J.J. Emerson Black E aí Vamos nessa cabelo feio Olha aí Olha aí Black Power A história do reggae Do manhã Vamos nessa Que é muita pedra Que é muita pedra Essa morena já tá demais Tá demais, morena Vamos nessa com o choco da área E no país é muito amor Vamos nessa com o choco da área Amor e dolo Adeusso Bravo! Qualidade máxima cana Vai! E a protetiva Foda Foda E a собирosa A Black Blanc só tem de perna lida de porte As Black Brasil Toca aqui ó Mais uma exclusiva 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 Show que as outras são No que prayer No ar No jam Qualidade lida mussa Vamos lá, vamos lá. Mais uma exclusiva, 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 exclusiva. A galera, Rígulas Toda, o Ito Meldo, pra mim aí. Opa, Mara, Chão Sáceres. O Meloda Maroca. Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva. Eu vou te marcar, eu vou te marcar. Eu vou te marcar, eu vou te marcar. Eu vou te marcar, eu vou te marcar. E tomorrow I come, tomorrow I come, tomorrow I come. Eu não me chame mais, eu vou te marcar. Hoje eu posso falar. Vambora. Dança aí, dança a ver com você Aí eu da torre, vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, 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 vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim For os Bonidade é maisivo Vim, 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 vim Vim, vim, vim Vim, vim, vim Vim Vamos ouvir o chão Vamos ver essa Caio Mais uma escuridão Mais uma escuridão E já me ajuda o dia Mais uma escuridão Quero me, quero me Eu amo a presença Mais uma escuridão Cobertura da Lúcia, Brau Vamos lá E chegamos na chão 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 Daqui a pouco tem mais novidade Com a galera E chegamos na chão Mais uma escuridão Vamos dançar no chão E chegamos na 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 chão Mais uma escuridão Excuridão Excuridão Black, Frank, Daniel Black power 벌 pôs no chão Consumiladamente bó rhymes da torre Original, show Abolezaão do chão Start right Black power A história do Reggae Agora tu tá chegando e com o teu mundo, né? Cê não é que desculpa A recepia da Wittga de Wittga Novo dia, ela me quer Novo dia, assim não vai Mais uma exclusiva, 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 exclusiva Vamos dançar no chão Inspire the words in the song I see Yeah You're the one I'm dependent on I can't live without you Where do you know? Whoa, 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 whoa And if you see me, yeah In every step I make I need your love so true, yeah Whoa, 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 whoa It's where you see me What, por quê? Oh, whoa, 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 whoa It's where you see me Alô, os pés de branca da área com o Gilson Osasso Galera, já já vou tocar as novas músicas também da Black Power Eu tô lá tocando as clássicas aqui porque a galera conhece muito bem E eu sempre digo que uma das músicas que, de todas as radiolas do Brasil, entendeu? A única radiola que tem um melô que todo regra ou quando escuta ouve é uma verdadeira pancada Tanto a antiga com o Albert Griffith e a banda de grande Hitler Como a de Dumi Brown ou então Dumi Brown viria um leque Essa música é uma das músicas que ultrapassou gerações e barreiras Todas, todas as gerações podem ver as seguintes Vão curtir essa música porque é hino, é pedra E a única radiola que tem um melô de resposta de uma insere essa aqui, ó Mais uma exclusiva, 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 exclusiva Oh, yeah! Oh, yeah! Vamos lá! Oh, yeah! Chaka pra cá Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Superb�� Oh Oh Oh, yeah! Oh Oh, yeah! Oh, yeah! Oh Alô, Silberto! Alô, Silberto, assiste a Zé! Mais uma exclusiva, 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 exclusiva Ele morra! Nós, 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 nós Nós, 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 nós Nós, 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 nós Nós, nós, nós Qualidade máxima Nós, nós, nós Nós, nós, nós Vamos, valeu! É muito sol! É muito sol! A chupa exclusiva, 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 exclusiva Alô, Silberto! Alô, Silberto! Fica bonito a confidinha, até, ó! Black, 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 Black Black, Black, Black I don't wanna see you Heather Anymore I don't wanna see you Heather Anymore Lovingгляд me with a squirrel Rainbow, no, no No, no Milam Hell Ésp將 Explicadamente o número 1 em pedras exclusivas. Vamos dançar no chão. Qualidade máxima. Vamos tocar aqui uma pancada. Essa música aqui é lançamento da Black Power. E é muito som. Deixa eu tocar aqui algumas novidades já já. Tem as clássicas também para a turma dançar e curtir, tá bom? E essa música aqui chama-se Melão do Bairro de Vátima. Uma verdadeira pancada que está acontecendo em todo o Brasil. Minha varada. Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva. Agora pega uma gatinha e dança aqui a pedra. Vamos lá. O Melão do BF. Pedra. O Melão do Bairro de Vátima O Melão do Bairro de Vátima O Cacetada do Cacetada do Cacetada É Bonidade O Melão do Bairro de Vátima O Melão do Bairro de Alegra O Fortune 1 O Melão do Bairro de Vátima É a novidade com essa nova pedra Serão no palco de patroa É muito só Mais uma exclusiva A exclusiva A exclusiva A exclusiva A exclusiva A exclusiva A exclusiva O Belão do BF 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 Mais uma escociva, descociva, descociva... É, não vale! Qualidade bonita, hein? Eu não sei como se fosse a cor de pedra! Vamos, eu não estou junto com você no chão! Vou, 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 vou! Mais uma escociva, 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 escocivise, descociva, descociva! Cacetada bonita, Black Paul! A história do velho na minha! Oh, oh, oh! Seu que é tão fulvada! Eu quero avisar você que a cena hoje estaremos estreando a toda lindona! A Black Power está vindo agora toda menina, diferenciada, paredões novos, tudo novo. Depois de oito anos a rádio ainda vai mudar. Não é a rádio ainda de papelão que muda todo dia, não. Isso aqui é uma rádio que tem uma história, toca toda semana. A gente está produzindo a nova Black Power que já está quase toda pronta para estrear em mês de outubro. Inclusive já tem festa ali em Santa Rosa, boa nova Black Power para tocar, entendeu? E avisando você que é uma grande estrutura, potência, como sempre, muito mais músicas. A gente produzindo, mandando fazer pedaço da vez mais, entendeu? E como sempre digo, a rádio é feita com dinheiro, ninguém é mágico para fazer, entendeu? E vai ser só uma rádio para depois não estar dizendo que é uma, levando outra, chegando atrasada em festa, não dando nada de festa não. Isso aqui é uma rádio que tem uma responsabilidade, rádio séria, entendeu? Que tem compromisso com o regueiro, com o povo que contrata Black Power, tá legal? E vamos dançar no Charly, quero ver! Mais uma exclusiva, exclusiva. Vamos lá! Mais uma exclusiva, inclusiva. Mais uma chave. E vamos chave pras meninas de Itapecuru, é só charmosa. Oh Varada! Mais uma exclusiva, exclusiva Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Like the rivers run to the sea In the morning, in the morning Mais uma exclusiva, exclusiva, exclusiva Black Power, a história do reggae In the morning, in the morning Vamos dançar no chão, Zazegar Isso aqui é o que eu quero Like the rivers run to the sea A soul, Zazegar Was shopping Vamos dançar no chão Like the rivers run to the sea Minha qualidade máxima Amor, Zazegar Work is sharp Gilson Marley Respeitadamente o número 1 Começou, Ferra Daqui a pouquinho eu vou tomar todas In the morning In the morning In the morning It's a fog in the present When I see the sun shining Olha A love with this life Is built up O Belão do Charme é muita pedra It's my coming now It's my coming now Vamos dançar no chão Vamos dançar no chão Chão, Zazegar Vamos dançar no chão Like the rivers run to the sea O Belão do Charme Reggae, 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 Reggae A soul, Zazegar Reggae, Reggae, Reggae A soul, Zazegar Reggae, Reggae, Reggae 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 Reggae